Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Karpstein, eu sou médico ortopedista e especialista em cirurgia de joelho e medicina esportiva. Vou falar para você um pouco sobre a lesão do ligamento cruzado anterior do joelho. O ligamento cruzado anterior, ou LCA, é um dos mais importantes ligamentos do joelho. Ele está localizado na região central da articulação. Quando o ligamento cruzado anterior está rompido, o joelho fica frouxo e, quando é submetido a algum esforço de maior intensidade, ele pode sair do lugar ou falsear, como os pacientes relatam. O ligamento cruzado anterior costuma ser rompido quando o joelho sofre uma entorce. No nosso meio, uma das causas mais comuns de rotura do ligamento cruzado anterior é uma entorce do joelho durante uma partida de futebol. O corpo gira sobre o joelho, estando o pé firmemente preso ao solo. O jogador sente nitidamente que o joelho falhou, que alguma coisa se rompeu e cai no chão com dor intensa. A volta para a partida é praticamente impossível por causa da dor e o joelho costuma inchar bastante e em poucas horas. O paciente que sofreu uma entorce do joelho deve consultar um médico ortopedista especialista em joelho para ser avaliado. O especialista solicitará uma radiografia e uma ressonância magnética do joelho. É consenso entre os especialistas do mundo inteiro que o tratamento da rotura do ligamento cruzado anterior, com algumas exceções, deve ser cirúrgico. O ligamento rompido precisa ser reconstruído para manter a articulação estável. A boa notícia é que os resultados cirúrgicos atuais, quando executados por equipes especializadas, são excelentes. O ligamento é reconstruído através de uma cirurgia por vídeo, a artroscopia. Um cirurgião especialista faz a cirurgia em 45 minutos. O paciente precisa fazer fisioterapia no período pós-operatório para que tenha uma recuperação mais rápida. Em alguns dias depois da cirurgia, o paciente retorna à sua rotina diária, devendo aguardar alguns meses para retornar às atividades físicas mais intensas. Visite o nosso site ou a nossa página no Facebook para saber mais.